Para falar sobre nesta vitória histórica, o Rio Ave está aqui. Estás-me a ver? Estás-me a ver? É para ti e por ti. Estás-me a ver, não? Olha, agora é ao vivo. Promete-me que estás no Jamor. Promete-me. Promete-me. Então promete-me, promete-me que vais ao Jamor. Prometes-me? Prometes-me? Então não te esqueças. É para ti. É para ti. Promete-me. Nuno, agradeço-lhe que nos ajude a adivandar aqui este mistério. Está a falar com quem, Nuno? Se é possível saber? Não posso, não posso dizer. Com um grande amigo meu. Um homem que sofre muito por mim.